13 de março 2018 feliz deserto 15 de março 30 de março em Aqui é a cidade de Feliz Deserto, estado de Alagoas. 13 de Março 2018, então vou, 9 horas, 10 horas, 28 minutos, vou seguir agora para Piaçabuçu. Piaçabuçu, direção de Penedo. Piaçabuçu, direção de Penedo. Piaçabuçu, direção de Penedo. Piaçabuçu, direção de Penedo. Piaçabuçu. Seguindo agora em direção a Piaçabuçu. Estou sem PPS no principal, agora vamos no secundário aqui. Já deixei aqui. Em 200 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a L-101. Piaçabuçu. Vamos fazer uma tentativa. Piaçabuçu. 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 Próxima Penedo. A L-101. Rodovia Estadual. Rodovia Estadual Alagoana. Sentido Sul. Aqui é pouco movimento e tal, né? Rodovia é uma rodovia boa. Porém, tem região montanhosa. Então, ela tem acríveis e declíveis e é sinuosa. E quer bastante atenção. São 10 horas e 32 minutos. São 20 quilômetros. São 20 quilômetros. Então, em 10, 15 minutos, estaremos em Piaçabuçu. E a região de... Continua, né? Região de coqueiros. Principal atividades, né? Então, o solo é arenoso. A área de praia. Estamos no litoral aqui. Do lado, no oceano Atlântico. O veículo é da locadora Unidas. Bem que fui locado aqui no aeroporto de Maceió. O aeroporto fica em Rio Largo. O aeroporto denomina-se de Minos Palmares. MCB. MCZ. Aqui é necessário. Uma unidade católica. Praia da Flicheiras. Montal do Peba. E a Sabuçu. Siga em frente. E também em frente está o rio São Francisco. E, ó... Como você tá vendo aí, é a região de coqueiros, né? É... Atividade... Exploração aqui agrícola. É... Coco. Produção de coco. Montal do Peba. São Francisco. Sono a poca 75 no aço de Pais. Quanto Believe. É o aloeste portadão. Em torno de чаça 36 no Rio Largo. São Paulo. O natal cil treinal. Já não é de hoje que eu vi as placas Aqui também não foi diferente Teve a placa Montar o pé A região plana aqui né, bastante sinuosa A região plana aqui 13 de março 2018 AL101 Sentido Penedo Partido de Barra de São Miguel De manhã Estou descindo a Aracaju Deu chegar Na noite Estou descindo a Aracaju Sol Não há mínima possibilidade de chuva Não sei dizer quando choveu Estou descindo a Aracaju 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pia Sabusu. Mas do outro lado tem um precipício. Vamos lá. 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 Vamos lá.